Muito bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Cabe a mim ter a honra e a satisfação de fazer uma das apresentações mais importantes aqui do projeto Palmeiras 2017. O atleta que está aqui ao meu lado foi eleito no ano passado como o rei das Américas. O jornal é o país e por ser uma eleição feita por periodistas, por jornalistas, por colegas de vocês, por si só ela já é muito importante e muito relevante. Mas ainda em 2016, o Borra foi artilheiro do Campeonato Colombiano, artilheiro da Copa Colômbia, artilheiro da Sul-Americana. Em 2015, campeão da Copa Sul-Americana, jogando ao lado do Minas. Em 2016, campeão da Libertadores, jogando ao lado do Guerra. O Borra tem sido convocado constantemente pela seleção colombiana nas últimas convocações. E, acima de tudo, apresenta um futebol de característica extremamente condizente com a necessidade do futebol moderno, de velocidade, de força e de muita competitividade. É um prazer apresentar para vocês, de forma oficial, a mais nova contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Borra, ao qual eu tenho a honra de passar a camisa de número 12, que de São Marcos foi para o Jesus e que de Jesus vem para o Borra. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Para finalizar o ritual de apresentação, primeiro eu quero agradecer à Crefisa, à FAM, por darem a oportunidade da viabilização desta contratação, através das suas compras de propriedades, de marketing, que nos possibilitam ir ao mercado de atletas e trazer jogadores tão relevantes e tão significantes. E também é o patrocínio do Plano Avante, que a gente insiste em dizer ao nosso torcedor, é o que nos ajuda e é o que nos mantém muito fortes e competitivos no mercado. Passa a sua mão o livro que conta a história do Palmeiras, Palmeiras que ao longo de todos esses anos tem em você como o sétimo colombiano vestindo essa camisa. Mais uma vez, reitero, seja muito feliz conosco, estamos muito contentes pela sua chegada. Obrigado. Obrigado. Porra, Samuel, seu filho. Boa sorte agora com a camisa, com uma outra camisa verde e branco. Eu queria saber de você o que você espera do Palmeiras e o que você espera fazer aqui pelo Palmeiras. Você veio para ser bicampeão da Libertadores, já que no ano passado você foi campeão com o Atlético Nacional? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia estar aqui, neste excelente clube, neste grande equipe, é uma bendição estar aqui. Espero que o respaldo dos meus companheiros, do corpo técnico... Já senti o respaldo da lanchada e isso é muito importante para conseguir os objetivos que estamos pensando e que todo mundo quer, que é ganhar tudo. Este é um equipe grande e precisa ganhar tudo para estar no mais alto em Sudamérica. Bom dia, o que você conhecia do Palmeiras, o que você esperava para aproximar você do Verdão? Bom dia, a verdade é que eu cerrei um ano muito bom em Nacionais e foi algo importante. Quando existiu a possibilidade e o interesse de Palmeiras de fazer-se a minhas condições como futbolista, de verdade é que me interessou muito, por o grande que é Palmeiras, por o grande que é Palmeiras, por o equipo tão grande que é, por ser o maior campeão no Brasil, por a estrutura que maneja, por a sede que tem, que é de um equipe grande. De verdade é que quando se começou a negociar, sempre estive à disposição do que disseram os diretivos de Nacionais e de Palmeiras. Facilitei tudo para que se dieran as coisas e agora que estou aqui estou muito feliz e com muitas ganas de estar já no campo, de jogar e de demonstrar minhas condições. Tudo bem, Borja? Seja bem-vindo ao Brasil. Eu queria que você desse um pouco mais de detalhes dessa negociação, né? Ela se arrastou durante, sei lá, três, quatro meses, o Palmeiras chegou até em um momento de desistir, dizendo que você era um jogador muito caro, que o Nacional queria um dinheiro total na negociação. Eu queria que você contasse quando que começou o contato e quando que definitivamente você bateu o pé para jogar aqui no Palmeiras e a recepção que você teve no aeroporto, como é que você se sentiu naquele momento? Bom, por meio do presidente nacional me enterei. Matos também por aí se contactou comigo por intermedio de Mina também, que me escrevia e me dizia que que me viniera para cá todos os dias, me dizia que este era um excelente clube, que estava muito contento aqui e isso influiu muito. Quando guerra se veio para cá, também senti que podia ser este equipo ao que podia chegar, ao que podia acertar, né? Porque havia outras opções, uma opção de sair de nacional a China, que era muito grande, mas que por aí não era o projeto que tenho eu em minha cabeça. E com respeito ao recebimento no aeroporto, foi muito especial, a verdade é que me senti muito contento. Me ericé quando senti que todos estavam aí apoiando e, bom, isso me leva de responsabilidade para seguir trabalhando, para demonstrar o que se fez em nacional, o que se vem fazendo esses anos como opresional, plasmarlo aqui em Palmeiras. E você citou Mina e o Guerra, né? O que que eles já te passaram do futebol brasileiro em campo? As dificuldades que você imagina que pode ter no começo de trabalhos, basicamente a mesma coisa. O que que eles te passaram a respeito do futebol brasileiro? Não, de pronto, as características que manejam os jogadores aqui são mais rápidos, piensam mais e, de pronto, toca adaptar-se a isso. Mas, bom, já tenho aí a Mina, que me está falando muito, a Guerra, que eu tenho aí e penso que vai ser o passador, igual que estou conhecendo o Dudu, que tem grandes condições e, bom, temos um equipo muito importante, muito bom para pelear todos os torneios, não somente os torneios do Brasil, mas o Libertadores, que é o principal. Borja, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, vem numa, digamos, uma grande fase de reformulação, alguns anos também, do clube, voltando a brigar lá em cima e conquistando o título. Só que nesse começo de ano, já há um movimento contrário, por exemplo, ao treinador. O Palmeiras acabou de perder para o grande rival. Você chega para dar uma amenizada em tudo isso? Bom, não, eu vou tentar fazer o que eu sei fazer, de pronto, é difícil perder um clássico, mas eu penso que o equipe jogou muito bem, o gol foi, se cerrou, o partido foi no último minuto, e eu penso que Palmeiras jogou muito bem. Agora, isto é um equipo, não, necessitamos de tudo para sacar adelante todos os partidos, por muito difícil que seja, necessitamos de tudo, de toda a hinchada que nos apoie, que esteja aí sempre com nós, e eu penso que dessa maneira vamos conseguir o que estamos pensando. Guerra, bem-vindo. Qual é a sua expectativa, você como campeão da Libertadores, qual é a sua expectativa para mais um torneio jogando por um time brasileiro? Não, a expectativa minha é marcar muitos goles e que o equipe ganhe sempre. É o que eu quero, é o que estou pensando. E foi o equipe por que se contrataram os grandes jogadores para ganhar. A mentalidade minha é de ganhar, de ganhar sempre, e eu penso que há um grande equipe, há um grande elenco para demonstrar que se pode ganhar tudo, que se pode chegar ao Mundial dos clubes e dar uma felicidade à a sua hinchada que está ansiosa disso. Bom dia, Borja. O técnico Eduardo Batista falou que você está pronto para jogar uns 30 minutos da partida de hoje, por exemplo. Você já se sente pronto para um jogo inteiro? Como é que você se sente? Bom, na verdade, me sinto muito bem, me sinto em plenas condições para estar a disposição do corpo técnico. Borja, você recebeu a camisa número 12, que era do Marcos, talvez o maior ídolo aqui do Palmeiras. E essa camisa, não sei se você sabe, ela não estava mais sendo usada por jogadores de linha, só quando a competição obrigava, como na Libertadores. Como é para você receber esse número tão especial aqui no Palmeiras? E se você sabe, conhece a história do Marcos, o que isso representa para você? Bom, na verdade é que é um número histórico, tu lhe disse, um goleiro como Marcos, que deixou uma história aqui no Palmeiras, que ganou título, e que, bom, depois a teve Gabriel Jesus, e também ganou, também conseguiu coisas, e, bom, vem bendecida, sem dúvida que esta é uma camiseta, e é um número que vem bendecido, e afortunado eu de tenerlo, de usá-lo no dia de hoje, e se entro, eu sei que com a bendição de Deus me vai ir muito bem, porque é um número que está bendecido. Bora, tudo bem? Seja bem-vindo ao Brasil. Obrigado. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é que um atacante como você, com todo o retrospecto que tem, chama a atenção e o torcedor começa a pensar em gols o tempo todo. Você tem uma meta de gols que você quer fazer no ano? Um número que te agrada? Bom, é meu trabalho, não? Hacer gol, e vengo aqui de treinamento a fazer gol. A fazer gol cada dia, a perfeccionar para o que me trajeram aqui, por o que estou como profissional, que é fazer gol. E sem dúvida que é uma grande responsabilidade, não? Por o que se está movendo aqui no Brasil, com minha chegada. E só dependo de Deus, não? Dependo de Deus para notar. Sempre o disse, sempre o vou dizer, e não dependo de pronto de um escudo ou de uma camiseta para notar. Dependo de a graça de Deus e de que meus companheiros estem aí sempre apoiando-me para eu fazer. Você pensa em um número de gols? 30 gols no ano ou algo? Não, não. Não podemos colocar cifras porque só Deus nos surpreende, não? Eu, quando estava em Nacional, quando estava em Cortulhuá, me puse uma cifra e a doblei. Então, agora, o que eu penso é anotar muitos gols e que Palmeiras ganhe todos os partidos. Eduardo Batista já conversou com você, o técnico? O que ele falou sobre hoje, por exemplo, com você? Bom, o profe, de verdade, me deu a confiança de estar hoje aqui, por meio do que vengo fazendo aqui em Palmeiras, por meio do que já fiz uma pré-temporada com o Nacional e disse que estava muito bem para jogar. Só por meio do que entrar e fizeram o que quiser fazer, não? Eu penso que a confiança de parte de todo o corpo técnico está e espero aproveitá-la. Bora. Bem-vindo. Uma coisa que ficou famosa durante a sua transferência para o Palmeiras foi o vídeo do seu filho pedindo para você jogar aqui no Palmeiras, né? O quanto isso pesou para você optar para vir defender o Palmeiras? Bom, sim. Queria, não? Queria vir ao Brasil. Não sei se era porque... Porque quando venia aqui, fazia goles. Não sei se era por isso ou porque me veia por a tradição, fazendo goles. Mas sim, também foi importante, minha esposa também, já que havia outras opções e ela se inclinava que se saímos de Nacional tinha que ser aqui, Europa. Mas como o de Europa não se pude concretar, sem dúvida que chegar a Palmeiras foi uma bendição. Estou feliz de estar aqui e já que meu filho chegou e minha família chegou, espero dar-lhe uma alegria hoje. Borja, bem-vindo. Você chega para substituir o Gabriel Jesus, que saiu daqui como grande revelação do futebol brasileiro e ídolo do Palmeiras. Isso é uma pressão a mais, é uma responsabilidade a mais em cima de suas costas? E você tem consciência de que, para muitos, você é a principal contratação do futebol brasileiro em 2017? Bom, Gabriel Jesus é um grande jogador, um jogador de muitas condições e por isso está no City. Eu fiz meu trabalho em Nacional, eu penso que somos jogadores diferentes, totalmente diferentes. A mim me trajeram para fazer gol e é o que eu vou tratar de fazer. É por isso que eu vou me treinar para fazer gol cada partido, para tratar de aportar o melhor ao Palmeiras. E espero que a Gabriel Jesus lhe váia muito bem também no City. Vejo os partidos, estamos jogando muito bem e espero que lhe siga indo muito bem. Bom dia. Pelo seu tempo de trabalho aqui no Palmeiras, pelo que você conheceu dos seus companheiros, dos jogadores, o que tem de positivo e que pode dar a expectativa de título da Libertadores? Até porque ano passado você viveu também um elenco campeão. O que tem de comum, de positivo entre Palmeiras de 2017 e o Nacional de 2016? Bom, que Palmeiras é uma família, assim como foi o Nacional para conseguir o título com a Libertadores. Fomos uma família e isso vejo desde que cheguei aqui, me acogieron muito bem, todos me dieron a mão e senti o respaldo deles e isso é fundamental para conseguir grandes coisas. Eu acredito que estamos muito perto de conseguir, de fazer muita história aqui no Palmeiras, por a classe de jogadores que há, e há talento, há muita união e isso é muito importante. Borja, você falou da sua condição física para o jogo de hoje, mas eu queria saber da sua ansiedade para essa partida, o quão ansioso você está para poder finalmente entrar em campo pelo Palmeiras? Bom, a verdade é que estou tranquilo, sabemos que o equipo vem de perder e que dependemos de que a bendição de Deus nos acompanhe hoje e de que a hinchada hoje nos respalde, para de essa maneira sentir a tranquilidade dentro do campo de jogo. e eu acredito que se a hinchada não nos respalda, vamos estar mais tranquilos e vamos poder fazer o que todos queremos. Borja, por falar na torcida, na hinchada, no último jogo no Allianz Parque, você esteve lá no Camarote e recebeu apoio dos torcedores que estavam na arquibancada, como é que foi essa recepção também e como foi conhecer o estádio de perto? Bom, foi especial, foi algo nunca antes vivido e que me senti muito contento, de sentir o respaldo, algo muito especial e muito bonito foi que chegamos e o equipe de uma vez fez gol, foi algo especial também, isso quer dizer que há boa vibração, que há algo especial também em minha chegada aqui, e eu penso que hoje é um grande dia, para mostrar minhas condições e esperando que o profe me brinde a possibilidade, assim vai ser. Bora. Uma pergunta que eu imagino que os torcedores palmeirenses já devem fazer. Você vai dançar salsa com Minas, fazer gol? Aí estamos preparando já uma, uma nova, diferente do que ela faz, porque o que ela faz já já, 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 o que tem tem feito muitas vezes, porque tem feito vários goles, então estamos fazendo uma nova, uma celebração nova. Como eu falei, você é a contratação mais cara da história do Palmeiras É um jogador que vem substituir o Gabriel Jesus Que é o principal ídolo recente do Palmeiras E vem para uma posição com muita expectativa Como você está trabalhando com essa situação toda Para que isso não te prejudique dentro de campo E se torne uma coisa natural para você enfrentar? Bom, a responsabilidade a temos todos Sem dúvida que todos somos Os que temos que trabalhar dia a dia Para que Palmeiras consiga ganhar tudo aqui Não depende de mim Depende de que todos estemos sincronizados Em o que se quer que é ganhar Em demonstrar cada dia cada partido Dependemos de la hinchada também Dependemos de os diretivos Que nos brindem essa confiança Essa tranquilidade E do corpo técnico Eu acho que este é um equipe Por isso se chama equipe E esperemos que tudo isso passe Para que se consigam as coisas O Borja Esquecendo um pouquinho o que acontece dentro de campo A sua função Fazer gols O que representa jogar pelo Palmeiras Vindo da Colômbia Para atuar no futebol brasileiro Nesse momento da tua vida Você tem uma família por trás Você deve vir de uma origem humilde Imagino eu Como muitos jogadores E qual o tamanho desse passo Para você pessoalmente Para a sua família? Bom Contento de estar aqui Porque é que Por aqui já han passado Jogadores de muito peso De muita trayectoria colombianos E isso é algo Muito importante para mim Todos os que vinieron aqui Asprilla Armero Agora Jerry Mina Han demonstrado suas condições E a gente Se tem dado conta Que os jogadores colombianos Trabalham com responsabilidade E com sacrificio Eu penso que o resultado Está dentro da cancha O que han feito eles aqui O que fez Asprilla aqui O que está fazendo Mina É algo fundamental E que o lena uno De orgulho Para estar aqui Obrigado